Música Beleza, Bialgamer na área E hoje eu estou aqui com o meu peninho maravilhoso, Cauê Cauê, Binizinho, vão lá no meu canal, tá muito da onda Eu já tenho que estar 24 minutos E eu não tenho inscrito, pessoal Vocês tem que fazer um like Muito obrigada Se inscreva no canal dele, tá muito bom É só inscrever aí no YouTube Eu sou o protagonista, gente Ele quer roubar meu canal, gente Ele quer roubar meu canal Vai lá no canal dele e deixa o like no último vídeo dele E se inscreva Só tem um inscrito que sou eu e ele é meu inscrito Se inscreva no meu canal também E se esse vídeo tiver 10 likes Vai ter outro vídeo Desafio Outro até que vai ser o mesmo desafio Com ele Se ele vir aqui Semana que vem ou outra semana Daqui da semana E vai ter Vai ser 3 soldados e 4 gente para cada um Pega a câmera aí Só pra gente Pera aí Eu vou falar um vídeo Se eu vir semana que vem Até eu poderia fazer um vídeo Eu acho que eu vou fazer Eu acho que eu vou vir na semana que vem aqui pra cá Pra gente fazer um vídeo Porque aí é melhor Agora nós vamos começar o desafio da garrafa Vai começar Não É Joga e impor Joga e impor Impor par Par Imper Ele ganhou Eu vou ter que começar Eu seguro a câmera então Galera Meu rosto feio aqui Senta aí Cauê Ele tá em pé Um, dois, três E já vai Errou Errou Vai Errou É a última dele hein Joga Ih, errou Agora é a minha vez Segura aí Galera Minha mão Vai Ó, ó Me mostra A garrafa Ó Galera Eu vou acertar Deixa o like por causa disso E no meu canal também Ó Galera Se vocês der E se inscreva no meu canal Eu não dei Um like porque eu vou acertar Uia Quase Ó Vou acertar de novo Ó Vou acertar hein galera Agora vai valer like Você tem mais uma chance Ele vai perder Pessoal Vou acertar uma Ah Galera Ainda tem três chances A gente empatou Agora Agora a gente vai ter mais três chances Não É Começa Uia Quase Quase Ó É a última hein galera Não Não é a última não É a última sim Foi três Foi três Então É mais uma então É É mais uma Que empatar é quatro De novo É Então é Galera é quatro A gente tá se confundindo aqui Vai Quatro chances Pra cada Quem empatar vai ser quatro chances Mais quatro chances Acertei Pessoal Nós começamos nossos canal Esse É Mês passado É Mês passado Que mês passado Foi Foi em dezembro Ah é Foi em dezembro Foi dez meses atrás Verdade Agora é a vez que o KM dá aqui São quatro hein Galera Like 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 Pela primeira rodada Que eu ganhei aqui Porque o cara Porque Porque o cara Quer roubar meu canal Fazendo desafio da garrafa Então é a vez dele Eu também vou fazer desafio da garrafa No meu canal Hoje Mais tarde Vai Primeiro Foi oito É a primeira do segundo Primeira do segundo Ah então Eu acertei a Era a segunda rodada É a segunda rodada Galera Eu ganhei A segunda rodada Vai Vou fazer um desafio do canal Joga Mais tarde pessoal Vai Vai quantos? Dois Três Vai Errou As quatro Agora é Sou eu Agora é a terceira rodada Galera Gabriel Agora eu começo de novo Daí pessoal Minha mão de novo Para de Para de ser minha mão Galera Eu vou acertar Ele vai perder Eu vou ganhar Você já ganhou mesmo Eu já perdi Ó galera Eu vou ganhar Isso desafio é muito chato Não É muito da hora Mas só que Nossa Torou a garrafa Pessoal Ele jogou duas vezes Vai ter desafio da garrafa no meu canal Um pouquinho mais tarde Ó galera Já tô com dois pontos Ele tá com zero Vai ser a terceira rodada galera Falta só mais uma Peraí pessoal Peraí Deixa eu falar uma coisa Pessoal vai ter desafio da garrafa No meu canal A revanche A revanche Hein galera Mas se ele ganhar Hoje Vai ter que me dar Vai ter que me dar o celular dele pra mim Mentira Só que não Vai ter que me dar o fone Mentira Vai ter que me dar 20 reais Mentira Ó galera A última jogada Se eu fizer Eu tô com três pontos E depois Aí é ele Aí depois é a última rodada Ih galera Eu errei Agora é ele Não Já acabou Acabou tudo Ah não Acabou não Tá Galera Agora é o cão E Segura Minha mão Fica aparecendo aqui Vai É a terceira rodada Te dá três Vai Vai Errou Vai Acertou Mas ainda tô ganhando Tá dois a um Vai Errou Falta mais uma hein Vai Joga Vai Eu tô com Vai Só vai até 16 minutos Esse vídeo Ih Errou Agora vamos para a última rodada Não Já acabou Não É Já acabou Galera É três rodadas Então vem pra cá Cauê Vem pra cá Vamos fazer encerramento É o É a última É o Agora é a última vez Ó galera Vou acertar Vou acertar Vou acertar Não Uia Vai Agora é você É só uma vez hein Vai É encerramento hein Se eu acertar Pode já Empatar Empatar Você Eu quero ter Eu quero ter Arribante Vai Mas ainda vai ter dois Pessoal Cada um vai ter dois E vai continuar Vai Errou E E muito bem galera E esse vídeo Chega ao fim E vamos fazer o vídeo agora Porque meu celular tá carregando A gente não vai fazer o vídeo Do 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 canal dele A garrafa é minha Que eu levo pra escola Pra me beber água E Falou Fala aí Tchau Tchau